Após Paulo Borrachinha adoecer e Kelvin Gastelon assumir seu lugar na luta principal do UFC Vegas 24, Robert Whitaker passou a correr um sério risco, pois ele, o primeiro colocado do ranking e o mais cotado a disputar o cinturão da categoria dos médios, agora estaria enfrentando o oitavo colocado. E uma derrota nesse combate não só o faria perder a chance pelo título, como também iria levar ele lá para o fim da fila, despencando várias posições no ranking. Mas como o ex-campeão precisava de pelo menos mais uma vitória para garantir de fato o seu title shot, ele acabou topando o desafio e acabou provando mais uma vez o porquê que ele é considerado como o segundo melhor peso médio da atualidade. Diante de Kelvin Gastelon, nesse sábado, Robert Whitaker teve uma das melhores performances de sua carreira e venceu todos os cinco rounds do combate. Foi uma verdadeira aula de MMA. Na trocação ele estava muito rápido, muito preciso, aplicando excelentes combinações e ainda com um absurdo volume de golpes. Whitaker aplicou um total de 169 golpes contra apenas 70 do Gastelon. E como se isso não bastasse, ele ainda conseguiu mesclar muito bem as ações com a luta agarrada e quedou quatro vezes o Kelvin Gastelon, que é um wrestler. Com essa performance brilhante, Robert Whitaker venceu Kelvin Gastelon na decisão dos juízes e garantiu de fato que é o próximo desafiante ao título. Inclusive, Dana White conversou ali nos bastidores com alguns jornalistas e ele disse que a revanche entre Adesanya e Whitaker é a luta a se fazer no momento. E eu concordo plenamente. A discussão, na verdade, era entre Whitaker e Marvin Vettori. Só que apesar da sequência de vitórias do italiano ser maior, o Whitaker bateu os nomes de maior peso, que foram Darren Till, Jared Cannonier e agora o Kelvin Gastelon. Então sim, a luta a se fazer no momento na categoria do peso médio é Adesanya vs Whitaker 2. E digo logo que, se o australiano conseguir aplicar de forma eficaz a sua luta agarrada e mesclar bem as ações com a trocação, ele tem sim grandes chances de conseguir sua vingança. Mas, na minha opinião, o Adesanya ainda é o favorito. Enquanto isso, para definir o que vem em seguida, nada melhor do que casar Marvin Vettori e Paulo Borrachinha na próxima rodada. Já o Kelvin Gastelon, apesar de derrotado, temos que lembrar que ele pegou essa luta em cima da hora e ainda conseguiu dar alguns sustos no australiano. Sendo assim, apesar da má fase de 4 derrotas nas últimas 5 lutas, eu acredito que Kelvin Gastelon ainda consegue competir na elite do peso médio. Só acho que ele deve se reconciliar com as vitórias. Mas é isso aí, pessoal. Essa foi a minha análise da luta do Robert Whitaker contra o Kelvin Gastelon. E agora eu queria saber a opinião de vocês. O que vocês acharam da luta? Vocês gostaram? Acharam boa a atuação do Whitaker? Acham que ele realmente merece a chance pelo título? Deixe sua opinião nos comentários para a gente debater um pouquinho depois do vídeo. E é isso aí, pessoal. Esse foi mais um vídeo de hoje. Espero que vocês tenham gostado. Se você gostou, deixe seu like, se inscreve no canal, já ativando o sininho das notificações para não perder o próximo conteúdo. Eu peço também para você me seguir nas redes sociais e também no meu canal de games. Todos os links estão aqui na descrição. Sigam lá quando eu posto conteúdo direto. E isso aí, pessoal. Muito obrigado por ter assistido e até a próxima.